É com grande alegria que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse, um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas, um resumo de cada capítulo com um foco nas 21 chagas do Apocalipse, sete selos, sete trombetas e sete taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 47 997 22 11 59. Graças e Pai, amados em Cristo Jesus, começamos mais uma live. Com a certeza que essa live vai ser uma grande bênção para a vida de cada um de nós. Nessa live vamos mostrar se realmente o ano 2024 será o pior ano. Sim, há muitas previsões para esse ano 2024. Nós queremos ver se realmente esse ano será um bom ou um ano pior para a gente. Vamos analisar com o nome de Deus que está conosco. Nos tu viu há pouco tempo, vou chamar ele. Vou convidar agora o nosso convidado que está conosco, o pastor Carlos Cardoso. A partir de Curitiba, vamos estar com o pastor Carlos Cardoso. Graças e Pai, meu amigo, pastor Carlos Cardoso. Paz do Senhor, pastor Bernardo, tudo bem? Que honra estar aqui com o Senhor. Que alegria, né? Eu quero agradecer o convite. E quero pedir perdão, né? Eu tive que vir ver meus filhos que estavam com a minha mãe. Fiquei preso aqui na cidade. Mas compromisso é compromisso. E nós vamos fazer essa live. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém. Sim, pastor Carlos Cardoso. Se apresenta um pouco. Quem é o pastor Carlos Cardoso? Onde mora? O que você faz para o Senhor? Se dirige a uma igreja? Qual é o nome dessa igreja? Nós queremos o pastor se apresentar. Para os nossos amados que estão conosco, espalhados no mundo inteiro, que estão nos acompanhando. Amém, né? A gente tem um... Eu me chamo pastor Carlos Cardoso. Eu moro em Santa Catarina. Eu moro numa cidade chamada... Na verdade, eu moro em Araquari, que é uma região metropolitana de Joinville, em Santa Catarina. E nós temos feito o trabalho do Senhor também nessa área de escatologia, do apocalipse. Eu prego sobre o apocalipse no Brasil e fora dele. Há mais de 22 anos anunciando a volta de Jesus. Temos o canal também, né? PR Carlos Cardoso. E estamos aí... Temos um projeto chamado Projeto Arrependa-se. Que começamos durante a enfermidade de 2019, né? Aí a gente viajou o Brasil inteiro com o Projeto Arrependa-se. E esse projeto hoje está no Rio de Janeiro, Fortaleza. Está no Amazonas, lá na tríplice fronteira entre Colômbia, Peru e Brasil. E está em Guayaquil também, no Equador. Nós estamos fazendo a obra do Senhor com projetos aí de evangelismo e ganhando almas para Jesus nas praças, nas ruas, nas comunidades. E estamos aí a serviço do reino de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor, o pastor Bernardo. O pastor Belizio sempre fala muito bem do Senhor. Muito obrigado, meu pastor. O pastor Belizio é meu irmão. Sim, meu pastor. Temos alguns vídeos aqui que queremos analisar junto com o pastor. Vamos analisar esses vídeos juntos. Ver... Depois o pastor vai dar sua opinião. O que que acha? Será que o ano 2024 será o pior ano? Ou será o melhor ano para nós? Porque em cada igreja, dia 31 de dezembro, houve aquilo que a gente anunciamos, né? Ano de vitória, de sucesso, de tudo e tudo isso. Será que será mesmo isso para esse ano? Vamos acompanhar ainda esse vídeo, pastor. 2024, a Terra enfrenta um apocalipse tecnológico. 2024, a Terra enfrenta um apocalipse tecnológico. Onde a internet desaparece e a economia entra em colapso. A falta de comunicação e coordenação leva ao caos e à desordem mundial. Enquanto a sociedade luta para sobreviver, as comunidades básicas começam a se formar, voltando-se para habilidades e práticas antigas. Essas comunidades buscam construir um novo futuro baseado na resiliência e na conexão humana. O apocalipse tecnológico serve como um dos perigos da dependência excessiva da tecnologia e da importância de... Sim, pastor, Carlos Caldoso. O que o pastor tem a dizer sobre esse apagão? Estamos a falar, né? Que pode acontecer tecnológico, onde o mundo vai estar sem internet, não sei se durante quantos dias. O que acha? Será que isso vai acontecer mesmo? Ou fake news? Ou uma verdade? E se acontecer? Como que o mundo será? É um sinal também do fim do tempo? E este tempo pode, pastor, nos mergulhar na escatologia. Sim. Pastor Bernardo, todos os irmãos, é muito bom a gente entender que a internet, hoje nós estamos dentro de uma visão do transumanismo, que é homens ligados à máquina. Isso já acontece. Por que acontece? Porque muita gente não sabe fazer mais nada sem celular. A prova disso é quando nós ficamos aí 30 minutos sem o WhatsApp. Dá algum bug, algum pane no sistema. Instagram fica fora do ar, as pessoas já ficam desesperadas. Sistemas de banco, como aconteceu esse ano, o Bradesco, né? Que sumiu o dinheiro de contas, foi colocado o dinheiro em contas, as pessoas ficaram desesperadas por causa desses bugs. E a gente precisa entender, por exemplo, nós estamos tendo o Fórum Mundial Econômico. No ano de 2020, pastor Bernardo, teve no Fórum Mundial Econômico o Cyber Polygon, que foi uma sala de debate como o mundo reagiria com um apagão digital. Se entrasse um vírus ou se fosse invadido o sistema, que se começar a gerar colapso, a necessidade de apagar, desligar a internet para reiniciar ela novamente. Então, isso já vem sendo testado. Outra coisa, que esse ano, agora, está tendo, hoje, né? Ainda está tendo o Fórum Mundial Econômico em Davos, na Suíça, que está sendo tratado a questão da comida, comida de insetos, questões climáticas, doença X, e também está sendo debatido o cisne negro, que é a tecnologia quântica e o cyber-astaque. Então, veja que isso está dentro da agenda globalista, porque a gente vê que a Rússia, a China, os Estados Unidos, têm aí as suas tecnologias de ataque, que têm os seus hackers, e o sistema que nós temos de internet hoje, ele pode facilmente ser invadido. E existe algo pior ainda que nós temos a questão do quântico. O que é a tecnologia quântica, os computadores quânticos, eles estão com capacidade agora, pastor Bernardo, de... Não existe mais criptografia para eles. Então, não existe mais segurança cibernética para país nenhum. Por quê? Porque esses hipercomputadores, eles quebram toda a segurança cibernética. Então, países podem gerar panes em países através dos seus hipercomputadores. E o que acontece? De 2023 para 2024, a gente começou a ser informado de uma tempestade solar, né? E a gente vê aí agora, né? Esse ano já teve aí ciberataques. E aí, incrivelmente, pastor Bernardo, final de 2023, a Netflix lançou um filme chamado O Mundo Depois de Nós, que já estou respondendo outra pergunta. Como é que o mundo reagiria? E daí nós podemos ver como nós iríamos reagir. E o mundo depois de nós, né? Os produtores desse filme é ninguém mais, ninguém menos do que Barack Obama e Michelle Obama. Eles são os produtores. Está lá. Quem já assistiu, eu assisti o filme. E qual é o propósito desse filme? Uma das partes que eu mais fiquei impactado é da menina que é da família, né? Que está hospedada uma casa. O apagão está acontecendo. E ela fala para a mãe do nada no filme. Ela começa a dizer assim, olha, tinha um homem que cria em Deus. Tempestade numa cidade, a cidade começou a ficar inundada de água. E através dessa inundação de água, veio um barco socorrer esse homem. Ele não quis porque ele orava muito e dizia, Deus vai me livrar. Veio um helicóptero socorrer esse homem e ele orava muito e dizia, Deus vai vir me buscar. E esse homem morreu, foi para o céu e perguntou para Deus, eu criei no Senhor, eu orei, por que o Senhor não me livrou desse mal? E aí Deus falou, eu mandei pessoas, eu mandei o barco e eu mandei o helicóptero. Então, essa parte do filme é uma mensagem muito forte de que eles estão avisando o que vai acontecer para as pessoas se prepararem e ninguém quis acreditar em nada. Acreditando. Outra coisa que o filme passou é algo como que a Coreia do Norte que dá a entender ia criar essa pânico e passou, Bernardo, muita gente acha que a internet mundial ela é via satélite. Hoje nós temos a internet espacial de Elon Musk, da Space, só que a internet mundial ela é conectada por cabos. Sim. Por cabos. Então, ela não tem e dependemos totalmente do Vale do Silício da Califórnia. Então, dentro do mundo depois de nós eles falam que houve um ataque e qual é o propósito de deixar um país ou uma sociedade sem internet? É que ela se autodestrua sem precisar lançar um míssil. Sim. Imagine os Estados Unidos onde todo mundo tem um fuzil, tem uma arma dentro de casa e diante de um apagão você está sem informação, você não sabe o que está acontecendo, você não tem mais acesso à sua conta bancária, você não tem acesso, se alguém bater na tua porta você vai se defender. Você vai se defender. Então, existe uma ideia que está sendo propagada e eu acredito, eu não acredito num pagão de internet mundial e eu vou explicar o porquê. Porque a China tem a sua própria internet e a Rússia tem a sua própria internet. Então, desde 2019 a Rússia testou com sucesso, ela se desconectou da rede mundial e permaneceu conectada e o povo nem sentiu. Então, a Rússia já tem a sua internet própria, então tem países que estão preparados para isso e existem países que estão totalmente desprovidos de como reagir diante de um apagão ou de a internet ser desligada. Então, olha, não é à toa que a Rússia tem a sua internet própria hoje sem depender do sistema mundial. A China também tem uma internet própria que ela filtra e coordena e manipula tudo o que é postado, dito, falado nas suas redes sociais. Então, assim, nós não podemos, o senhor já ouviu aquele ditado aqui no Brasil falar muito, onde tem fumaça, tem fogo. Sim. E a gente vê o Fórum Mundial Econômico falando sobre isso, a gente vê celebridades de Hollywood falando sobre isso, a gente vê pessoas, cientistas falando sobre isso, e a gente precisa entender que se chegar a esse ponto, eu acredito que não será por muito tempo, respondendo outra pergunta sua, por que não será por muito tempo, pastor Bernardo? Porque a Bíblia fala sobre a marca da besta, e a marca da besta, ela está totalmente conectada à internet, sistema de controle mundial é pela internet, então se nós chegarmos a um caos desse, é para gerar um caos mesmo, e quando eles conectarem novamente a internet, ela vai vir cheia de regras, cheia de fim de liberdade de expressão, para um controle totalitário semelhante à China, a China é o protótipo do mundo futuro, como vai ser o mundo daqui para frente, é só você olhar para a China, o governo controlando todo mundo, é o futuro que está diante de nós, então eu não acredito, ah, não vai desligar a internet, não vai ligar nunca mais, essa hipótese, pelo estudo que eu faço da profecia, é impossível, eu acredito aí de 30 a 90 dias eles podem deixar regiões totalmente apagadas de internet, o senhor está entendendo? Sim, quer dizer, o apagão pode ser regional, mas não mundial, não mundial, é isso pastor? Porque, entendendo o que o pastor explicou, já tem países que são independentes, eles vivem com a internet deles independente, satélite deles independente, então não podemos pensar em um apagão geral, é isso? Sim, eu acredito que em regiões que eles queiram atacar, principalmente, hoje o foco, a gente está diante do caminho do BRICS, que é a Rússia, a Índia, a África do Sul, o Brasil, a China, o Egito, Emirados Árabes, Irã, Arábia Saudita, são países hoje que já dominam mais a metade do PIB mundial e eles estão querendo controlar o mundo, eles estão querendo destruir os Estados Unidos. Então, assim... Outra pergunta, apesar que pode ser algumas regiões que podem ser atingidas, mas como o mundo se tornou praticamente uma ideia global, uma coisa que atinge, por exemplo, o Brasil, a China também será afetada, outros países também serão afetados, por quê? Por exemplo, só a guerra que está lá na Ucrânia, vimos que o impacto tocou muito também, quer dizer, será que isso não vai gerar também o impacto mundial se acontecesse? É esse o propósito. O que que eu vejo hoje, professor Jair, o que que é? É caos pela ordem. Então, primeiro se estabelece um caos e depois desse caos a gente coloca a ordem. E a ordem agora não vem mais dos Estados Unidos. A ordem hoje vem do BRICS, que seria esse bloco econômico que veja que eles nem um dólar estão negociando mais entre eles. Todas essas potências estão comercializando as suas próprias moedas com a intenção da desvalorização do dólar e isso está acontecendo mundialmente. A previsão da desvalorização do dólar é que o dólar desvalorize 50% até 2030. Então, veja, é uma agenda. Então, o que que eu vejo nesse apagão digital hoje que os países mais afetados seria Japão, Reino Unido, Estados Unidos e Europa e seus aliados, que são hoje, onde nós temos aí o G7, onde nós temos a visão das hiperpotências mundiais. Será que o Brasil não será atingido? Aqui no Brasil podemos estar em paz? Estronar todos esses países. Eu acredito que pode, muitas regiões do mundo podem ser afetadas, mas eu vejo que o Brasil hoje, que nem eu estou vendo um monte de brasileiros desesperados indo embora do Brasil. Eu tenho falado na minha live que o Brasil hoje seria um dos lugares, melhores lugares do mundo para se habitar dentro de um cenário apocalíptico. Por quê? O Brasil só tem 90% tem, o Brasil na questão do agro só ocupou 10% do seu território de produção de água. Brasil é um país virgem dentro de qualquer quadro de guerra mundial, pastor Bernardo, o Brasil não é atingido. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, somente as capitais serão atingidas. Então, quer dizer, o solo brasileiro não pode ser atingido por causa do alimento, o solo brasileiro não pode ser atingido por causa da água. Então, é um país dentro dessa visão seguro. Seguro. Então, quando você olha para o Brasil aliado ao BRICS, você vê, o Brasil foi contra Israel. Por quê? Porque a África entrou com uma ação contra o Estado de Israel. Então, o Brasil foi lá e reforçou. Hoje, hoje, o Lula falou, o presidente falou que é a favor da anexação de Taiwan à China. Então, veja, o Brasil está totalmente alinhado a esse novo modelo global. e esse novo modelo global está vindo para dominar e conquistar o mundo. E o Brasil está dentro desse cenário. O Brasil está dentro desse cenário. Então, eu vejo hoje os Estados Unidos. Aí, aonde mais está tendo imigrante, pastor Bernardo? Aonde mais está tendo imigrante? Canadá, Austrália, Estados Unidos e Europa. Quem são os imigrantes? São soldados muçulmanos prontos para atacar. Então, veja bem, o cenário do caos já está montado. Eu vejo que o que precisa é apenas uma ordem para que o caos seja instaurado. Um apagão nessas regiões iria gerar um caos. Porque, imagina, você hoje, a gente é totalmente dependente de internet. Sistemas de mercado, sistemas de banco, sistema de metrô, sistema aéreo, sistema... Todo sistema é conectado. E imagine você sem acesso a todos esses serviços, sem poder comprar alimentos, sem poder fazer muita coisa. Então, imagine toda essa população precisando sobreviver. Seria a busca pela sobrevivência e da sua autodestruição. O filme é uma mensagem preditiva. Eu acho assim que o Barack Obama deixou uma mensagem no filme O Mundo Depois de Nós. Eu recomendo as pessoas assistirem. Quem não tem uma visão profética, pastor Bernardo, quem não tem uma visão do que a Bíblia está dizendo, as pessoas podem ficar até perdidas. Mas quem tem um pouco de conhecimento sabe que é uma mensagem ao mundo de algo pode acontecer. O senhor quer colocar esse vídeo aí? Não, pode continuar a falar. É só para linkar para aquilo que o pastor está dizendo. E a gente vê, pastor Bernardo, a gente vê que hoje está acontecendo muita coisa. Então, 2024, por exemplo, é o que o senhor acabou de falar. Ontem nós tivemos dois ataques, né? A gente teve um ataque a um navio dos Estados Unidos e um ataque de navio do Reino Unido lá no Mar Vermelho pelo Mar Vermelho. É, pelo Raul. Então, o que acontece? Esses ataques, aquela rota de mar ali, ela é dominada hoje pela Rússia e pela China. E pelo Irã, que faz parte do BRICS. Olha só aonde nós chegamos. e eles querem quebrar mesmo os Estados Unidos, eles já atacaram o navio da França, Reino Unido e Estados Unidos. São os países que estão sendo mais atacados. Só aquela rota ali prejudica 17% do produto que alimenta o mundo. O mundo. Verdade. Então, você vê que o petróleo subiu e só aqueles ataques ali já está aumentando inflação e juros. aí, do outro lado, ontem, eu estou falando coisa dessa semana, ontem, você vê que os Estados Unidos aumentou o alerta porque acha que a China vai fazer muita movimentação militar antes da posse do novo presidente conservador de Taiwan. Então, veja que se a China tomar Taiwan, professor Bernardo, é outro braço de oceano que vai fechar e nós não vamos ter fornecimento de muita coisa porque tudo é fabricado na China. então, se a China invadir Taiwan, você vai ter outro sistema fechado. Aí, nós temos a Coreia do Norte fazendo testes de mísseis reais próximo da Coreia do Sul. do Sul. Aí, nós temos a Ucrânia sendo atacada veementemente pela Rússia. Aí, nós vemos em 2024, nós temos a Venezuela se preparando para a anexação de parte da Guiana e aí, novamente, o Reino Unido. Então, quando você olha para esse cenário, nós estamos com todos os continentes da Terra em movimentação. hoje, a OTAN anunciou um exercício militar com 90 mil soldados. Aí, nós temos a Suécia alertando da possibilidade da população se preparar para uma possível guerra. Ontem, Vladimir... Até, pastor, a Inglaterra já mobilizou 20 mil, mais de 20 mil soldados para os exercícios militares. Coisa que ele não fazia mais. A gente está diante de um conflito que não envolve uma região. Envolve o mundo todo. Quem está por trás desse conflito é o BRICS. Por exemplo, a Venezuela, quem comanda a Venezuela é o Irã e a Rússia. Quem manda na Coreia da Norte é a China e a Rússia. Quem manda no Iêmen é a China e a Rússia. Aí, está tendo... Pastor, até o... Quem que acusou o Israel lá no Tribunal Internacional? É a África do Sul. A África do Sul também é membro do Wits. Também faz parte. Então, veja que é uma plataforma de um novo governo mundial. Então, para quem conhece história, a gente sabe que a Inglaterra dominou o mundo. Depois veio a Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa veio o Império Americano, domínio global. Reino Unido, França e Estados Unidos agora. Os Estados Unidos estão em transição, em queda livre. A gente nunca viu uma América tão fraca. A gente vê que quando o John Biden teve com o Xi Jinping, isso saiu na mídia, né? O Xi Jinping falou na cara de John Biden que iria tomar Taiwan. Aqui na... Onde você já se viu, Maduro, um ditador, falar para John Biden, fica aí na América e não vem se meter aqui na Guiana. Aí, início de um governo John Biden, ele deixou bilhões de dólares em armamento no Afeganistão e muitas dessas armas estão sendo usadas pelo Hamas. Então, olha, aonde nós chegamos? A América, janeiro desse ano, está com uma dívida de 34 trilhões e até março estará com uma dívida de 35 trilhões de dólares e os economistas falam sobre inflação alta, juros altos nos Estados Unidos, coisas que não existiam. Hoje, o americano não compra mais casa, né? Por causa da hipoteca, por causa de juros altos. Então, olha o que está acontecendo. Uma crise está sendo instaurada e todo este caos, e se tiver um apagão digital, né? Que é o tema central aqui da live, todo esse caos, professor Bernard, vai necessitar de uma ordem. E o que eu estou vendo quando a gente vê esse cenário de âmbito global se armar é que a própria população mundial, os próprios líderes mundiais que fazem parte de tudo isso, eles estão dizendo abertamente que nós precisamos de uma nova governança mundial, nós precisamos de um líder global que venha trazer as soluções para o planeta Terra. Então, veja, eles querem paz e segurança. Paz e segurança. Agora, como é que eu vou instaurar paz e segurança se está tudo bem? Se as nações estão todas imandadas, se todas as nações estão prósperas, se o povo está comendo, bebendo, dormindo e vivendo bem. não existe paz e segurança e prosperidade. Então, veja, todo esse cenário que se arma diante de nós e que se arma é um cenário profético para que seja colocada diante de nós o asfalto para o governo do índigo. E eu não sei se o senhor já falou aqui no seu canal sobre a doença X, pastor Bernardo. Não, ainda não falei sobre isso. Então, você vê que é uma das salas de debate do Fórum Mundial Econômico que está ocorrendo essa semana sobre a doença X. Junto com a doença X vem um tratado pandêmico. 192 países já assinaram e eu acredito que até em março vai ser colocado em prática. Olha o que é um governo mundial. Então, todas as nações que assinaram esse tratado pandêmico elas estão submissas à ONU. Então, quem vai determinar qual país vai fechar, qual as regras sanitárias, que tipo de decisões serão tomadas. Por exemplo, hoje não seria mais o Brasil. O Brasil obedeceria o que a ONU mandasse. Então, se a ONU mandar fechar tudo e mandar todo mundo ficar em casa, todo mundo vai ter que ficar trancado e ninguém vai poder sair de dentro de casa e pronto. O Brasil vai ter que obedecer. Todo mundo vai ter que obedecer. E junto com o tratado pandêmico mundial vem a questão do remédio, a gente fala remédio, para essa doença X que ela já vem ligada à tecnologia, controle mundial. eu só encontro resposta para isso que daí vem o remédio de hidrogel que é conectado à internet. O remédio é tremendo, né? Você sabe que a patente é do tio Bill, né? É dele lá, do dono da Microsoft. E essa patente, pastor Bernardo, ela é tremenda. Imagine que o senhor mora onde? O senhor está em Curitiba, né? Em Curitiba, sim. Então, veja bem, imagine que aí no Curitiba, vou colocar ali o bairro Alto, que é um bairro de Curitiba, as pessoas tomarem esse remédio, que é um adesivo de hidrogel, né? Que não precisa ser colocado em congelador, que as pessoas vão aplicar, que é um QR Code, ele vai conectar a pessoa à internet. Então, imagine que no bairro Alto tem 50 pessoas com febre acima de 50 graus. As pessoas estão com o remédio, o remédio vai avisar o sistema da internet e o prefeito de Curitiba, ele não vai precisar fechar Curitiba inteira. O que ele vai fazer? Ele isola o bairro Alto. Ninguém sai. Por quê? Ele sabe que o foco da doença está ali. Não é tremendo quando você olha para o nível que nós tivemos aí, todo mundo fechado? Aí eu pergunto para o senhor, a população vai correr para um negócio desse ou a população vai negar? Vai correr. Vai correr porque ninguém quer ficar preso. É isso. Então, como a gente já está traumatizado pelo que aconteceu e ficar em casa, de não poder ir para a igreja, não poder cultuar, a população vai correr. E a mesma coisa vai acontecer se você não usar máscara, você vai ser criticado. Se você não se submeter a um sistema de governo desse, você não vai ter liberdade de nada. É a própria família, os próprios amigos que vão denunciar a pessoa. Denunciar, sim. E isso já aconteceu, esse teste já aconteceu. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, em Florianópolis teve bairro que era a própria população que monitorava. Monitorava quem tomou do remédio, quem não tomou, quem estava usando máscara, quem não estava tomando, se estava tendo visita em casa, se estava tendo distanciamento social. Então, veja, eles não precisam usar nem a polícia para obrigar um negócio desse. A própria população diante de um carro sanitário desse vai obedecer totalmente ao sistema. É algo assombroso. E a mente das pessoas está programada. Está tão programada que a gente falando um negócio desse aqui a pessoa fala esse cara tão doido. Mas isso já está acontecendo. Não é isso? É isso. pastor, a minha preocupação agora, sendo cristão, diante de todo esse cenário que o mundo, posso dizer, espiritual, oposto, a Cristo está preparando, para nós cristãos, qual é a nossa posição, qual é a nossa atitude que devemos ter hoje ou quando essas coisas acontecem na nossa presença? qual é a atitude que nós devemos ter? Devemos estar com o todo mundo, com medo, com preocupação? Porque eu vi, pastor, cristão, hoje, que estão a ter preocupação por causa dessa pagão. Outros já estão a ter problema de depressão por causa dessa pagão. Ainda não aconteceu, eles já estão pensando, não sabem o que fazer. Qual é a atitude para nós cristãos devemos ter, pastor? Qual é? O que o pastor pode dizer agora a um cristão que está nos ouvindo, ao Filho de Deus, a alguém também que não conheça Deus? O que que ele tem de fazer agora? Então, pastor, eu, 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 eu prego sobre o apocalipse, eu comecei a pregar sobre o apocalipse no ano 2000, já, 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 já tinha passado aquele negócio que o mundo ia acabar no ano 2000. Eu acompanhei casos do ano 2000 que pessoas venderam tudo que tinha, até aí no Paraná mesmo, tem um pastor que o povo vendeu tudo que tinha, foi se refugiar no meio do mato, Jesus não voltou, e dentro daquele pânico voltou. Depois, existiam as profecias de 2012, aí também houve um barulho todo no mundo, que o mundo iria acabar em 2012, a Hollywood lançou um filme em 2012, né, falando sobre o big on, que é aquele terremoto na Califórnia e tal, não aconteceu. Então, assim, eu digo que todos nós devemos nos manter equilibrados, aí, no meio de todo esse barulho que eu falei aqui, que tá mesmo, a gente não pode dizer que não tá acontecendo, nós estamos diante do caminho profético, do caminho do anticristo, do caminho do totalitarismo, do caminho da marca da besta, os sinais estão aí, todas as áreas estão caminhando uma velocidade muito forte, é a volta de Jesus. E aí, eu tenho, eu tenho, algo que me impactou, me impactou, no final de 2026, foi a parábola dos talentos, a parábola dos talentos, porque a parábola dos talentos está em Mateus 25, e ela tá fazendo parte do sermão profético. Sim. Ela é continuidade do sermão profético. E aí, lá na parábola, tá dizendo, pra um ele deu cinco, pra outro ele deu dois, pra outro ele deu um talento. A ordem foi produzir, produzir, essa foi a ordem, pastor, pastor Bernardo. Agora, produzir até que ele... Aí lá tá dizendo assim, quando o senhor voltar, voltar, ele vai requerer o talento. Aí lá tá dizendo que o que tinha cinco, ganhou mais cinco, o que tinha dois, ganhou mais dois, o que tinha um, interrompo. Então assim, veja que é a continuidade do sermão profético. A volta de Jesus, o cenário da volta de Jesus, os acontecimentos estão acontecendo. Agora, pastor Bernardo, eu não posso parar de viver. Essa é a ideia. Eu tenho que continuar trabalhando, sonhando, conquistando, vivendo, por quê? Por exemplo, imagine, eu tenho três filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho ministério, eu tenho pessoas que dependem. Imagine se me cai na mente, não, eu vou fugir pro meio do mato, que o apocalipse vai acontecer, e agora eu vou desaparecer. O que que eu tô fazendo com o meu talento, se eu for pro meio do mato, me esconder? Eu tô pegando o talento e enterrando. Não tem como eu ser luz no meio do mato, eu tenho que ser luz aonde eu estou. Então, qual é o posicionamento? Eu não posso entrar na vibe do terror, do pânico, do desespero, por quê? Eu tenho que aguardar Jesus como que se ele fosse voltar a buscar a igreja agora. Agora. Eu não posso ficar desesperado. Outra questão muito importante, pastor Bernardo, é Apocalipse 1,3. Veja, eu preciso estar produzindo e gerando até que ele venha. eu não posso enterrar o meu talento, eu não posso fugir, me esconder, ficar com medo. Porque uma das estratégias do diabo é dominar a população pelo medo. Se ele dominar a crença pelo medo, aí acabou. O governo de Deus, pastor Bernardo, está sobre a igreja. A igreja é maior do que a nova ordem mundial, a igreja é maior do que toda a China e todo o império globalista junto. E a igreja incomoda todo esse sistema. A igreja está assim, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A China não tem as chaves do reino dos céus, pastor Bernardo. A China não tem a chave da igreja. Quando Jesus instituiu a igreja, ele disse o quê? As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja e eu vos dou as chaves do reino dos céus. A China não tem as chaves do reino dos céus. Os Estados Unidos não têm a chave do reino dos céus. A União Europeia, o Reino Unido, o Canadá, as potências mundiais não têm a chave do reino dos céus. E Jesus disse, eu vos dou as chaves do reino dos céus e tudo que dois de vós ligarem na terra será ligado no céu e tudo que dois de vós desligarem na terra será desligado no céu. Então, veja, a igreja está acima de tudo isso. E Jesus fez uma promessa à igreja. Mateus 28, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, qual é a importância da profecia, pastor Bernardo? Apocalipse 1, 3. Porque todo mundo tem medo do apocalipse. O apocalipse jamais deveria gerar medo, gerar pânico, gerar dúvida. Apocalipse 1, 3. O que diz a palavra lá? Bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve e aquele que guarda a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. O que é uma pessoa bem-aventurada, pastor Bernardo? Mais do que feliz. Mais do que feliz. É quem lê, quem ouve e guarda. É quem compreende que a profecia está se cumprindo. Então, o apocalipse não gera terror. O apocalipse gera esperança e alegria. Se tudo isso está acontecendo, é um cenário perfeito para Jesus vir arrebatar a igreja. Eu, particularmente, não consigo ver o governo do anticristo na Terra com a igreja aqui. Isso é uma visão minha, né? Porque a igreja, o anticristo não consegue governar com o poder da igreja aqui. Ele não tem poder. Aí o pessoal diz, ah, mas a igreja se corrompeu, os pastores se corrompeu. Irmãos, a igreja nunca foi uma multidão. Deus não conta com uma multidão. Deus só contou com Noé para trazer juízo sobre a Terra. Noé e oito pessoas. Noé e sete pessoas. Sua esposa, três filhos e três nonos. Então, veja, a igreja, tiver um crente fiel, ele incomoda o império do inferno inteiro. Um crente que entenda que é o reino de Deus. Então, as pessoas, elas são dominadas pelo medo, pelo pânico, pela ansiedade, pelo terror. Uma coisa é você ser precavido, né? Também você não pode ficar... Eu tenho dito no meu canal, ah, senhor, vamos armazenar comida. Tem gente perdendo comida, professor Bernardo. Olha o pecado. Não sabe guardar comida, né? Vai lá e começa a guardar comida. De repente, a comida enche de bicho. Olha que pecado. Então, se for para guardar, guarde para três meses. Eu sempre digo isso. Você pode se precaver. Se precaver, você ganha dinheiro, porque tudo está caro. Cinco quilos de arroz está 54 reais em vários estados do Brasil. O beijão está caro, o café está caro. Agora, presta atenção. Dinheiro físico. Esse ano é o fim do dinheiro físico. Mas diante de uma... Veja bem, há fumaça que haverá um apagão. Se tiver um apagão, muita gente não vai ter acesso a dinheiro. Então, quem puder ter uma reserva de dinheiro para três meses dentro de casa, isso são poucas pessoas. É aí que me dói, professor Bernardo. Me dói as pessoas que estão vendendo o curso para as pessoas fugirem do apocalipse, para as pessoas saberem sobreviver ao apocalipse. Porque a maioria das pessoas que nos seguem não tem condições de comprar um curso. Não. Então, me dói para falar um negócio desse aqui, se você tiver condições, se prepare para três meses para você não depender de banco. Me dói. Pode acontecer. Pode acontecer. Não pode dizer que não vai acontecer. Isso é você se precaver. Agora, muitas pessoas não podem fazer isso. Não conseguem guardar comita, não conseguem guardar dinheiro e tem fé. Agora, a fé é mais importante do que comida e do que dinheiro. No tempo da fome de Elias, da perseguição de Jezabel, sete mil homens foram mantidos vivos. Por quem? Por um homem que creu na visão de Deus. E Deus falou comigo, pastor Bernardo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia naquele dia, Deus falou comigo pela manhã, quando eu vi toda aquela movimentação. E eu fui orar a Deus e Deus falou comigo, eu tenho compromisso com quem tem compromisso com a minha palavra. E pronto. Quem tem azeite e comunhão com Deus jamais vai ficar desesperado. Vai dizer como o Paulo, pra mim viver é Cristo, se eu morrer é lucro. Mas uma coisa é certa, pastor Bernardo. Eu acredito piamente que nós somos uma geração que não provaremos a morte física. A gente tá vendo tudo, tudo, tudo se cumprindo. Esses acontecimentos de Israel desde outubro é para a construção do terceiro tempo. O anticristo vai usar o terceiro tempo. Então veja, vai acabar numa paz aqui dali. Todo o conflito que tá sendo gerado no Oriente Médio vai obrigar uma paz e a paz vai vir dentro de um acordo para a liberação da construção do terceiro tempo. Então assim, é algo claro que todo o cenário bíblico está sendo cumprido e dentro desse cenário é onde nós estamos, pastor Bernardo? Nós estamos no suar da trombeta. A qualquer momento nós vamos estar nas boldas do cordeiro ao lado de Jesus. Glória a Deus. Então, pastor, estamos chegando já praticamente no fim da nossa live. Quer dizer, a igreja, apesar de todo esse cenário que o mundo está esperando para acontecer, a igreja tem uma esperança. E a nossa força está na nossa esperança. Será que o arrebatamento é a esperança da igreja? Esse é a maior esperança da igreja. E o governo de Deus sobre nós, né, pastor? Como eu falei, a gente saiu do mundo para governar com Cristo, não para ser escravo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não dar ibope para a nova ordem mundial como se eles fossem os caras que dominam tudo. Quem governa tudo e domina tudo ainda é Deus. Pastor, desculpa, alguma coisa que eu amei que o pastor falou, quando falou que não acredita que o anticristo pode governar com a presença da igreja. Eu afirmo isso porque a Bíblia diz o poder, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. E como é que o anticristo vai ter todo o poder de fazer tudo que ele quiser com a presença da igreja onde o poder do inferno não prevalece, não consegue, não vence? por isso eu digo eu concordo 100% daquilo que o pastor disse, porque há muitos pastores que não acreditam que a igreja vai, não vai, muitos falam que a igreja vai passando a grande tribulação, tem que passar na grande tribulação porque há muitas tendências escatológicas, eu acredito que a igreja não passa, eu fiquei feliz naquilo que o pastor falou, eu achei que é muito interessante que o cristão possa ter isso na mente. E a gente tem que entender isso, esse entendimento é libertador, esse entendimento arranca fora de nós todo medo, todo pânico, a gente está baseado naquela palavra de Jesus também que disse, eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Então hoje, eu tenho falado muito com isso, a preservação da presença de Deus na nossa vida é um patrimônio, a gente tem um patrimônio, a presença de Deus é o nosso maior patrimônio. Aleluia, aleluia. A presença de Deus é maior do que dinheiro, do que fama, do que conquista, do que casa, do que carro, do que qualquer coisa. Então assim, a presença de Deus é um patrimônio que ela deve ser preservada. Então, o nosso desafio hoje é permanecer. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim de ser ação. Então, a permanência é um desafio para essa geração. A gente está sendo bombardeado. A gente está sendo bombardeado. E a base para permanecer é a Bíblia. Não é livro, não é profeta, porque tem muita gente, pastor Bernardo, que Deus me mostrou, que Deus me revelou. E daí você vai contextualizar que a Bíblia não tem base. Então não foi Deus que falou, foi a emoção. E a gente tem que cuidar, pastor Bernardo, que nem com o conhecimento que a gente tem muitas das vezes do que está acontecendo, eu poderia falar, alguém poderia falar, ou eu poderia falar, vai ter uma crise mundial, o preço de tudo vai aumentar, e tal, Deus me mostrou. Mas não é Deus mostrou, os economistas estão dizendo isso. Políticos estão dizendo isso. Você está entendendo? É usar o nome de Deus. Agora, é muito mais forte quando eu entendo o que os políticos estão dizendo, dizendo tudo o que eles estão fazendo, tudo o que está acontecendo, está escrito na Bíblia. É a Bíblia que está se cumprindo. Então é muito, a gente está vendo muita gente surfando nessa onda e trazendo para si aquilo que não é dele. É a Bíblia que está se cumprindo. E ela está se cumprindo em 3D. Em 3D. Você vê a Bíblia diante dos vossos olhos todos os dias diante do cenário que está acontecendo. Então é muito forte, pastor Bernardo. Então a igreja ela precisa se posicionar em preservar a presença de Deus e perseverar crendo. Como os nossos pais na fé morreram acreditando que seria arrebatado. Paulo morreu decapitado, mas ele acreditava que seria arrebatado. Quando você lê o texto lá de Tessalônica, você vê que Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois Paulo diz assim Depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. Isso quer dizer o que? Paulo diz assim Depois nós o que ele está dizendo? Eu vou ser arrebatado. Eu vou ser arrebatado. Então veja, o apóstolo Paulo acreditava que seria arrebatado. O apóstolo Paulo acreditava que seria arrebatado. Pedro pregou sobre as últimas coisas. Primeiro a Pedro 4, 7. O apóstolo Pedro disse Filhinhos já está próximo o fim de todas as coisas. João que escreveu o Apocalipse primeiro a João 2, 18. Você vê o apóstolo João falando também sobre o anticristo e sobre o fim dos tempos. E todos eles morreram acreditando no juízo de Deus e na vinda de Cristo. e nós temos vários pais na fé homens e mulheres de Deus que morreram acreditando que seriam arrebatados. E o nosso desafio da igreja do arrebato o aumento hoje é permanecer crendo permanecer e preservar o azeite na lamparina. Glória a Deus. Que é o nosso maior pastor. Muito obrigado em primeiro lugar por o pastor reservar esse momento para nós nessa live. estamos praticamente no fim. O que o pastor pode nos dar como palavra de encorajamento? Eu sei que o pastor já falou coisas muito importantes para nós cristãos. A última palavra se Deus te dissesse a última palavra que você pode liberar os seus irmãos que estão nessa live há muito cristão nessa live hoje. Obrigado pelas mensagens. não vou conseguir ler todas as mensagens hoje mas muito obrigado pelas vossas mensagens só vou ver o versículo que o Renato colocou Apocalipse 3.10 muito obrigado Renato muitos estão conosco na live Deus continue abençoando as nossas vidas é sim pastor para concluir e eu quero que o pastor orasse também para nós porque há muitos talvez que tem ainda o medo está ainda com estresse sem saber que o pastor falou alguma coisa que eu amei preservar guardar a presença de Deus em nós é o grande patrimônio a presença de Deus é o grande patrimônio que temos se o cristão soubesse que aquele que está nele é maior que aquele que está no mundo se o cristão soubesse que aquele que está nele não é qualquer é o pai dele aquele que guarda ele aquele que lhe proteja aquele que lhe ama mais que tudo se o cristão soubesse quem ele é em Cristo Jesus talvez a gente não podia estar em todo esse pânico podíamos guardar a nossa fé e podíamos podíamos desfrutar de tudo que o pai preparou para nós sim pastor as últimas considerações e depois ore por nós amém pastor Bernardo eu vou dizer assim né o apóstolo Paulo ele é o maior exemplo disso que ele fala em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus na fome na perseguição na nudez na espada ele declara que nada Romanos capítulo 8 nos separará do amor de Deus que foi nos revelado por Cristo Jesus e nós fomos fomos chamados e é um privilégio ser igreja nessa geração é um privilégio você ver tudo isso acontecendo e ter essa expectativa essa esperança no coração que a qualquer momento nós o veremos como ele é então assim você muita gente está correndo atrás de revelações de profecias humanas para para o futuro o nosso futuro nós não devemos temer porque Deus já está no nosso futuro o nosso futuro como igreja já está garantido já está garantido então nós não precisamos ficar desesperados por causa do nosso futuro amém pastor Bernardo eu vou orar aqui quero agradecer ao senhor por essa oportunidade amém deixa eu orar por todos vamos orar senhor eu quero apresentar a todos os irmãos e irmãs que estão aqui nessa live senhor eu tenho certeza que nós falamos para a igreja que não vai provar a morte física assim como Menó que foi transladado vivo assim como Elias foi levado ao céu num redemoinho eu tenho certeza senhor que nós não provaremos a morte física mas num abrir e fechar de olhos nós veremos Jesus como ele é senhor que esta viva esperança venha renascer nos corações e que um desejo profundo senhor por te buscar orar meditar está envolvido nos teus mistérios venha nascer no coração deste homem e desta mulher senhor eu quero em nome de Jesus clamar pela salvação e libertação de famílias inteira que nos assiste que famílias sejam transformadas nesses últimos instantes da tua igreja traga um despertamento senhor sobre vidas porque a tua palavra está se cumprindo abençoa o pastor Bernardo abençoa seu ministério abençoa senhor a sua vida e a sua família e os seus projetos em nome de Jesus amém amém muito obrigado muito obrigado por estar conosco vamos marcar outra live eu gostei gostei também vamos marcar outra live e o podcast também não esqueci não esqueci tá bom muito obrigado Deus abençoe amado você que está nessa live deixa seu like deixa seu like eu vou sair aqui na descrição o canal do pastor para que possa também você que ainda não se inscreveu possa se inscrever no canal do nosso pastor Carlos Cardoso muito obrigado continuando a benção de Deus nos resta a dizer maranata ora vem senhor Jesus é com grande alegria que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro escatologia descomplicando o apocalipse um livro totalmente didático com 180 páginas carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do apocalipse e o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas um resumo de cada capítulo com um foco nas 21 chagas do apocalipse sete selos sete trombetas e sete taças da ira de Deus quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 47 nove nove sete vinte e dois onze cinquenta e nove vinte e abertura vinte e dois